Bom, rapaziada, ultimamente eu tenho ficado com uma certa vontade de abordar alguns temas diferenciados aqui no meu canal, incluindo um vídeo a respeito das revelações bombásticas aí da Nickelodeon que saíram nas últimas semanas e que eu queria muito trazer aqui no canal pra vocês. Porém, esse vídeo vai exigir um pouco mais de trabalho do que os outros vídeos que vocês estão acostumados aqui, então eu peço pra que vocês tenham um pouco de paciência aí que logo menos vocês poderão ver aí o que aconteceu de fato nos bastidores da Nick. Dito isso, galera, tem um caso em específico aqui que eu tava com bastante vontade de comentar aqui junto com vocês e que apesar de já ter acontecido há um tempo, eu creio que isso não será nenhum empecilho de trazer esse vídeo aqui pra vocês. Eu estou falando aqui exatamente, galera, do caso do Verbalaze. E sim, eu imagino que muitos de vocês aí não conheçam esse rapaz, então fiquem tranquilos que eu vou falar pra vocês um pouco a respeito dele também. Verbalaze, galera, também conhecido como Adin S. Evans, e eu espero que eu tenha pronunciado corretamente aqui, se trata aí de um beatboxer e de um artista musical. Ele possui aí um canal bem grande na plataforma aí com um pouco mais de 5 milhões de inscritos. E ele acabou bombando muito na plataforma, galera, com seus vídeos animados aí de batalhas de beatboxing aí entre personagens e desenhos, filmes, séries, enfim. Um bom exemplo disso são os vídeos de beatboxing aí do personagem Sonic, que caso vocês não saibam, bom, é esse mesmo que vocês estão vendo no meu boné, tá ligado? Tem uma porrada de vídeo de Sonic no canal dele dos personagens fazendo batalhas e beatboxing solos, enfim. É uma parada bem bacana e super bem animada também, diga-se de passagem. E não, antes que vocês se perguntem, não é ele mesmo que faz essas animações no canal dele. Na verdade, são outras pessoas, tá? Ele cuida mais da parte de beatboxing, organização, enfim. Ele cuida de todo o resto, basicamente. E isso vai ser muito importante aí, levando em consideração o que iremos abordar a seguir, galera. Bom, galera, agora que vocês conhecem o sujeito em questão, é extremamente importante que vocês tenham um contexto de uma outra coisa também, que apesar de parecer que não tem nenhuma conexão aí com o próprio verbalize, vai fazer todo sentido. Então vem comigo que eu vou explicar pra vocês agora um pouco sobre Hasbeam Hotel. Essa série em questão, galera, se trata de uma animação aí lançada pela Amazon Prime no ano de 2024, só que, na verdade, o começo dessa série em questão vai lá atrás pra 2019, meus consagrados. Quando um canal aí chamado Visipop postou o piloto dessa série. Pois é, o piloto foi postado lá em 2019. E com o passar do tempo, galera, esse piloto aí conseguiu uma popularidade tão absurda que ela eventualmente se tornou uma série aí agora no ano de 2024. Eu, pessoalmente, nunca assisti, mas eu acho os traços bem bacanas, bem legais aí. E pelo menos as pessoas que falam comigo a respeito dela falam que é uma série bem legal. Só que eu confesso que até esse momento eu não tive muito interesse em assistir, tá? Por favor, me perdoem. Eu estou muito ocupado agora assistindo Smiling Friends, tá ligado? Bom, o que que acontece, galera? Dentro do Hasbeam Hotel existe uma personagem que se trata da protagonista chamada Charlie, que é não somente a princesa do inferno, como também a fundadora aí do Happy Hotel, que é o hotel aí que a gente vê ao longo da série inteira. E, bom, eu imagino que muitos de vocês aí, no momento que bateram o olho nessa personagem, devem ter imaginado aí o tanto de arte bizarra que existe na internet a respeito dessa personagem que, bom, eu não vou explicar exatamente que tipo de arte, mas eu acho que vocês já devem ter imaginado o que que eu tô querendo dizer aqui, né? Muito que bem, galera. Tendo essas duas coisas em mente, o que que aconteceu aí pro Verbalase ter gerado tanta polêmica aí na internet nos últimos meses? Bom, galera, curiosamente, bem próximo do lançamento da série do Hasbeam Hotel na Amazon Prime, acabou vazando uma parada bem suspeita e controversa, pra dizer o mínimo. Que, no caso, se tratava de uma animação adulta do Verbalase com a Charlie do desenho Hasbeam Hotel. Sim, uma animação completa de um pouco menos de três minutos de duração. Aí vocês devem estar se perguntando, Ah, Gabs, aí é só a internet sair na internet, eles fazem qualquer coisa com qualquer tipo de pessoa, criatura, desenho, enfim. Isso aí já não é novidade pra ninguém, né, Gabs? Por que que você tá falando sobre esse assunto? Pois bem, galera, porque tem um diferencial. Essa animação foi orçada e paga pelo próprio Verbalase. E adivinha só quanto que ele pagou nessa animação? 47 mil dólares. É, eu sei, doeu a carteira de vocês também, né? Meu bolso até pegou fogo aqui. Levando em consideração aí o valor do dólar no dia que eu estou gravando esse vídeo, fazendo a conversão direta, isso dá aí aproximadamente 240 mil reais. Mas levando em consideração as oscilações frequentes do dólar, vamos simplesmente arredondar aí para belíssimos 250 mil reais. Sim, galera, esse rapaz aí gastou quase 250 mil reais, também conhecido aí como um quarto de milhão de reais numa animação adulta, entre muitas aspas, e eu vou explicar pra vocês o porquê, porque não é exatamente adulta, mas ao mesmo tempo é, enfim. É meio complicado de explicar, ainda mais que o YouTube tá me fodendo ultimamente, tá ligado? Ele quer amarelar todos os meus vídeos, então eu tenho que tomar muito cuidado com as palavras aqui. E aí provavelmente alguns de vocês devem estar pensando, ah, Gabs, mas aí até então é dinheiro dele, tá ligado? Ele é um canal grande, ele faz muito dinheiro, deixa ele gastar com o que quiser. E inicialmente eu tinha pensado dessa forma, assim, eu não tinha entendido exatamente por que que tinha viralizado tanto essa parada, mas aí eu comecei a pesquisar mais a fundo, e eu comecei a entender por que que isso de fato gerou tanta polêmica assim. Porque no dia 8 de dezembro de 2023, aí, mais ou menos um mês e meio antes dessa polêmica vir à tona, ele postou um vídeo em seu canal pedindo para que as pessoas ajudassem a salvar a série Cartoon Beatbox Battles. Por quê? E eu respondo pra vocês o porquê. Basicamente porque ele tava fraco de grana. Pois é, foi isso mesmo que você entendeu. O rapaz que gastou aí aproximadamente 250 mil reais numa animação adulta, com ele com uma personagem fictícia, estava fraco de grana e estava pedindo ajuda para os seus inscritos. Seja pra doarem algum valor pra ele ou simplesmente pra comprarem alguns dos produtos da loja dele. E obviamente que isso gerou uma polêmica do caralho, né? Porque, porra, que merda é essa, tá ligado? O rapaz que tá aí pedindo ajuda financeira tá gastando uma porrada de grana com um negócio desse, tá ligado? O que que tá acontecendo, mano? Só que calma, galera. Tem um contexto maior aí em cima de tudo isso que ele mesmo vai explicar depois. Porque sim, ele de fato se pronunciou a respeito de toda essa situação num vídeo bem curtinho do canal dele que eu vou colocar pra vocês também. Mas aí vocês devem estar se perguntando, como que essa parada vazou na internet, né? Aparentemente era pra ser uma coisa privada dele lá, que ele contratou e que ele pagou e que ele recebeu a animação? Pois bem, não é exatamente assim. Mas eu vou falar pra vocês como que essa parada veio à tona primeiro e depois eu dou o restante do contexto pra vocês. Pelo que eu entendi, galera, quem vazou essa parada era uma pessoa que não ia muito com a cara dele, tá ligado? E essa pessoa vazou não somente essa animação em questão, como também algumas conversas aí que o VerbalAzy teve com alguns inscritos onde ele confirma o valor da animação, que no caso são 47 mil dólares. E cara, puta que pariu, mano, pegou mal. Pegou mal pra caralho pra dizer o mínimo, velho. E aí a galera começou a chegar lá, dar dislike e cobrar o cara, falando que porra é essa? Você pedindo ajuda pra continuar sério, você gastando seu dinheiro com isso, tá ligado? Mas aí é que tá o pulo do gato, galera. Primeiramente, eu sei que vocês devem estar curiosos pra ver essa animação e tudo mais e eu vou mostrar pra vocês frame a frame, tá? Não vou poder botar a animação aqui rolando, porque pode dar algum problema, pode cair o vídeo. E obviamente eu também não vou poder botar a música que toca no vídeo, pelos mesmos motivos também, tá? Então eu vou simplesmente ir comentando e colocando os frames aí pra vocês. Então vamos dar uma analisada aqui nessa animação. Primeiramente, galera, todo esse vídeo aí foi dirigido por um rapaz chamado Stephen Chase, tá? E a animação em questão é construída como se fosse uma espécie de clipe musical utilizando uma música chamada Hideaway, da banda Synapson. Junto com uma outra artista também chamada Holly, tá? Eu não vou colocar a música pra vocês, apesar da música ser muito boa, tá? Se eu pudesse simplesmente ouvir essa música e esquecer desse vídeo, ia ser um sonho, tá? Mas eu não consigo mais ouvir essa música sem lembrar desse vídeo aqui, que vocês vão ver que é repleto de meme e bizarrice, tá ligado? Mas enfim. Bom, o vídeo começa com a Charlie, do Rasmin Hotel, aí fazendo uma espécie de invocação satânica aí pra puxar o Verbalês pro seu mundo, pra gente começar a ver as atrocidades acontecendo. E é nesse momento que vemos o Verbalês dormindo tranquilamente em seu quarto aí, cheio de bonecos e o PlayStation 5 lá, bonitão ali, tá ligado? A lâmpada da Pixar também aparecendo pra dar um gank. Até que ele é tomado por essas luzes roxas aí e é invocado diretamente pro mundo da Charlie. Ele aparece então na frente do hotel aí, no mundo da Charlie, completamente confuso e sem saber o que diabos tá rolando. E um pouco animadinha demais, diga-se de passagem. Será que ela sabe que o Verbalês é um homem casado de 40 anos de idade? Eu acho que não. Provavelmente vocês também não sabiam disso, né? E essa animação acabou de ficar muito mais desconfortável do que ela tava, né? Eu sei. É calma. Vai ficar pior. Nesse momento, ela recebe o Verbalês aí na frente do hotel e então ela começa a dar em cima dele e forçar a barra de uma maneira que acaba ficando bem desconfortável depois. Vocês vão entender do que eu tô falando aqui. São nesses momentos aí que a gente vê a qualidade absurda na animação que sim, de fato, é uma qualidade muito boa, tá? Vou ter que tirar meu chapéu aqui, que apesar das bizarrices aqui e ali, a animação é muito boa, cara. É muito bem feita e tem uma qualidade muito superior aí ao que você imaginaria tendo em vista o tema desse vídeo. Mas enfim... Ele fica tentando de todas as formas fugir dela enquanto ela fica indo atrás dele de forma descontroladamente desconfortável. E dá pra ver que ele claramente não quer absolutamente nada com ela, tanto que ele está tentando evitá-la de todas as formas. Mas honestamente, galera, a vibe que essa animação me passa é muito daquelas animações antigas lá do Looney Tunes, onde o Pepe Le Pew lá fica tentando pegar aquela gatinha apontada. E caso vocês não saibam, galera, o Pepe Le Pew se trata de um personagem que foi banido hoje dos Looney Tunes. Vocês não veem mais animações novas desse personagem ou até mesmo aparições em outros filmes e mídias dos Looney Tunes. Isso porque, galera, ao longo dos anos, as pessoas começaram a mudar um pouco a cabeça a respeito de algumas coisas e começaram a ficar desconfortáveis vendo aí o Pepe Le Pew tentando forçar uma gatinha a ficar com ele de todas as formas, seja puxando ela pra beijá-lo, agarrando ela contra a força, enfim. Eu não preciso nem falar o que é isso na vida real, né? Eu não preciso falar. Mas, enfim, galera, eu sei que o assunto tá bem interessante, mas vem comigo que eu quero trocar uma palavrinha rápida com vocês. Aproveitando esse momento, galera, eu gostaria de falar com vocês aí a respeito do nosso patrocinador de hoje, que, no caso, se trata do Dr. Fone da Wondershare. Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar a respeito desse programa em algum momento, especialmente vocês aí que são inscritos do canal, porque eu já falei sobre ele em algumas outras oportunidades aqui também. Mas, caso você não conheça, vem comigo aqui que eu te explico. Com o Dr. Fone, galera, você pode deixar o seu celular extremamente seguro, com vários recursos e possibilidades que só o Wondershare pode te oferecer. Isso inclui recuperação de dados, caso você precise de algo que foi recém perdido ou excluído do seu celular. Limpeza de dados para liberar mais espaço aí no seu aparelho de uma forma mais prática e deixá-lo também mais leve. Reparação do sistema para corrigir qualquer tipo de problema que seu dispositivo possa estar tendo, entre muitas outras funções. Uma das melhores coisas desse programa, galera, se trata da mudança de localização que você consegue fazer. Algo que permite que vocês joguem games aí, como, por exemplo, Pokémon GO, que, inclusive, caso você não saiba, eu sou um jogador ativo até hoje, por gentileza, me adiciona aí e me mande presentinhos, eu tô precisando. Sem precisar sair da sua própria casa. Mas toma cuidado, tá? Não vai utilizar isso para ficar abusando e trapaceando no game, tá? Use com moderação. Tem uma função bem bacana no programa, onde você consegue determinar uma rota por meio dele, estipulando um início e um destino final para que o programa possa executar, incluindo definição de velocidade, caminhos específicos, enfim, cara, uma maravilha esse recurso. E é claro que essa funcionalidade também vai te ajudar a não ser rastreado aí por aplicativos maliciosos que você possa ter no celular. O que é maravilhoso, né? Porque, afinal de contas, proteção não quer demais, não é mesmo? O Dr. Fone já possui mais de 50 milhões de usuários ao redor do mundo inteiro. Ele está disponível tanto nos computadores, quanto no seu dispositivo móvel. Seja ele Android ou iOS. Então não perca tempo e baixe já o Dr. Fone no link aqui embaixo na descrição e também no comentário fixado desse vídeo. Para que você possa ter na palma das suas mãos a melhor solução para o seu dispositivo. Dados os devidos recados, galera, vamos então voltar para a animação em questão. Até porque eu sei que vocês estão extremamente curiosos para saber como diabos isso aqui vai terminar. Mas eu confesso, galera, que eu ainda fico um pouco em cima do muro a respeito desse tema por alguns motivos que eu vou explicar para vocês aqui. Inclusive, eu vi muitas pessoas também levantando essa temática sobre essa animação também. Apesar de terem grandes semelhanças, são muito diferenças em essência. E eu vou explicar para vocês, tá? E eu vou aproveitar também para utilizar um outro exemplo de personagem aí que eu amo de paixão, que no caso é o Johnny Bravo, daqueles desenhos clássicos da Cartoon Network. Pois bem, galera, o Johnny Bravo também se assemelha muito com o Pepe Le Pew em questão de ficar tentando forçar barra com outras mulheres e tentar a todo custo conquistar essas garotas. Enfim, acho que vocês já sabem do que eu estou falando. Só que qual que é a grande diferença que é o que me deixa em cima do muro? Essa parada não é romantizada nesses desenhos e tanto o Pepe Le Pew quanto o Johnny Bravo só se fudem quando eles ficam tentando fazer isso com as outras garotas. Tanto que o que você vê na própria abertura do Johnny Bravo é ele tomando um soco na boca aí de uma mulher que ele fica tentando dar em cima. Mostrando claramente que você não tem que fazer esse tipo de coisa porque senão você terá as consequências. É meio que uma espécie de crítica dentro do desenho, tá ligado? Então não é uma coisa que está romantizando. Você não vê o cara se dando bem pra caralho fazendo esse tipo de coisa. Você só vê ele se fudendo o desenho inteiro e é também assim que o Pepe Le Pew a gatinha foge, a gatinha bate nele e em praticamente 90% dos desenhos ele acaba sozinho. Então eu não acho que seja algo tão problemático assim a ponto que, nossa, estão romantizando você ficar forçando a barra pra cima de mulheres e tudo mais. Eu já acho que é um pouco de exagero, tá? Mas aí é a minha opinião. Eu entendo as problemáticas desse tipo de coisa mas ao mesmo tempo eu não concordo. E eu não acho que é o caso nessa animação porque vocês vão ver aí que a Charlie ela fica forçando uma barra e no final das contas ela consegue o que quer. Então é uma parada que acaba ficando um pouquinho mais desconfortável do que deve. Tipo assim, ela passa a animação inteira forçando a barra com o maluco e, bom, vocês vão ver aonde que isso vai chegar. Vamos continuar com a animação aqui. Eu já dei os meus dois centavos a respeito dessa parada. No final das contas ela consegue agarrá-lo e ela simplesmente o teleporta diretamente pra cama do quarto dela aonde você inclusive vê que ele é colocado lá amarrado e totalmente contra a vontade dele. Eu sei. Isso escala um pouco rápido demais mas vem comigo que eu prometo pra vocês que tá terminando. Nesse ponto ela aparece na porta dela segurando a blusa mostrando que ela está prestes a tirar as outras roupas do corpo dela e aí ela faz uma mágica que faz com que todas as peças de roupa do Verbalase simplesmente rasguem fazendo com que ele fique somente com uma cuequinha vermelha e começa a se despir na frente dele e eu acho que vocês já sabem da onde que a gente vai daqui pra frente, tá? Não tem nada explícito nesse vídeo mas obviamente vou precisar colocar censurado os próximos trechos porque, bom o YouTube não tá sendo muito meu amigo ultimamente, né? É bom a gente evitar qualquer tipo de problema, né? Então vamos continuar aqui. No momento que ela tira a própria ca... Ai, caralho como é que eu vou falar isso? É muito cringe falar isso. No momento que ela termina de se despir o amigo do Verbalase fica feliz e eu estou falando literalmente porque aparece um emoji no lugar você sabe, né? Eu não preciso acessar você tá vendo, né? Enfim, continuando. E aí então que essa louca do caralho fica mais maluca do que ela já tá e ela simplesmente decide provar alguma roupa diferente para ver se agrada a ele ainda mais. Após mostrar algumas roupas pra ele o emoji no meio das... Meu Deus do céu eu tô me sentindo tanto ridículo falando isso, mano. E simplesmente decide ir pro ataque como vocês já devem tá imaginando e a animação termina com ela dando um beijinho na boca dele. E aí acabou, galera! Acabou! Chega! Não tem mais cringe isso, galera. Eu sei, vocês devem tá se contorcendo agora nesse momento porque o bagulho é simplesmente inacreditavelmente cringe mas acabou. A animação acaba por aí. Obviamente que isso foi motivo de chacota aí por muita gente, né? Especialmente levando em consideração o valor que ele pagou por essa animação bizarra aí que vocês acabaram de ver e a galera começou a reagir começou a zoar e tudo mais enfim. Deu o que falar, galera. Essa porra desse vídeo travou a internet gerou uma porrada de meme que roda até hoje na internet. Inclusive já tem um meme pra vocês as pessoas das futuras gerações e eles nunca vão saber a relação entre isso aqui e isso aqui. E cara, além das problemáticas aí que a galera viu dentro da animação em si que no caso se trata basicamente de uma personagem de desenho tentando aceitar esse youtuber ao longo de toda a animação o que pegou pra caralho foi o que eu falei pra vocês, galera. Que ele estava até há pouco tempo atrás pedindo uma ajuda financeira no canal dele falando com as pessoas aí pra comprarem seus produtos que as coisas no YouTube estavam difíceis que o YouTube não estava entregando os vídeos e por aí adiante. E cara, junto a isso com o fato dele ser um cabra de 40 anos de idade casado com filhos aí pedindo ajuda financeira e gastando 47 mil dólares numa animação com isso aqui mano, é material de meme pronto rapaziada não tem como desculpa, velho. E eu acho extremamente importante vocês levarem em consideração todo o contexto aí do porquê que essa animação aí estourou a internet dessa forma porque se fosse somente pelo fato dele ter orçado essa animação aí e ter guardado pra ele eu acho que não ia ter dado essa repercussão toda, galera porque no final das contas é aquela coisa o dinheiro é dele ele gasta com o que ele quiser só que obviamente pega mal pra caralho o maluco tá lá pedindo uma ajuda financeira no canal dele e aí pouco depois sai essas mensagens e essa animação bizarra e cara não tem como defender tá ligado? De início não teria como defender galera só que aí é que eu falei pra vocês no começo do vídeo que tinha um contexto adicional que no caso foi que essa animação em questão galera não é de agora ela não foi feita agora na verdade ela foi feita lá no ano de 2022 e ela foi feita pra ser postada num canal secundário dele que era pra ser direcionado pra um público mais adulto só que a ideia acabou sendo descartada e o canal foi deletado sim galera essa animação estava pública num certo momento e as pessoas obviamente baixaram guardaram e esperaram aí até o momento certo acontecer e foi aí que saíram todos esses vazamentos aí dessa pessoa aí que aparentemente não gostava dele e aí deu no que falar mano o cara virou motivo de chacota pra caralho e nem todo mundo entendeu essa situação por completo foi aí então galera que o Verbalase postou um pronunciamento no canal dele aí no dia 20 de janeiro de 2024 e ele não postou isso no seu canal principal ele postou um canal secundário aí cujo nome é Verbalase só que separado tá é um canal de um pouco mais aí de 30 mil seguidores e é nesse vídeo em questão galera que ele explica toda essa situação e dá contexto a respeito de todas essas coisas que a gente não sabia até então eu myself was bullied in high school just for being myself um I was a nerd a geeky kid I didn't walk talk and act like all the other kids and I got bullied and picked on for that and it's kind of weird that I didn't find the similarity in what other people out there may be going through just because you're not acting how somebody else thinks you should act because I went through that but I got influenced through you know social media articles and different videos out there instead of thinking with my own authentic mind and I really do apologize for that because I'm not that kind of person I've never been that person in my past videos on YouTube and everything like that so but I am a human being just because I'm an influencer doesn't mean I'm not going to make mistakes but I am taking this whole experience to learn from it and grow from it I'm not going to take it as somebody going to be defeated like why would you let an experience defeat you you should let it make you grow as a person and that's what I'm going to do from now on instead of focusing on our natural differences I'm going to focus on our similarities that's what I'm going to focus on from now on regarding the video this actually was started in 2021 by a company called cough or something and it was finished in 2022 I was tinkering with the notion back then of making a separate YouTube channel that was intended for a more mature older audience so when the video was completed in 2022 I made a separate YouTube channel marked the video as not made for kids you have to be 18 older and up to watch it for obvious reasons I think the video was even unlisted after it was up for a while I was like I don't know if I really want to do this because I still want to focus on the other stuff so I deleted the video and deleted the channel little did but I know somebody saw the video and downloaded it and re-uploaded it and made it public on my birthday and decided to tag me in the video but again this video was intended for a mature audience and I wanted to just like put some different type of content out there separate from my YouTube channel videos out there judge how you will but I'm still gonna be making cartoon beatbox battles puppet beatbox battles there's still gonna be Five Nights At Freddy's videos my main YouTube channels is always gonna be featured cartoon beatbox animation puppet beatbox animation or me doing all that stuff so but yeah that's literally everything I'm going to be moving on from this I'm just gonna keep uploading everything's a learning experience I know everything happens for a reason so everything that happened within the last week is meant to teach me a lesson I'm supposed to grow from this I'm not supposed to be defeated we're not supposed to be defeated from anything that happens to us so you can best believe I am 100% gonna keep going with cartoon beatbox battles puppet beatbox battles everything there's verbal ace is not done I'm sure people out there want me to be canceled and quit but you know the only way we could truly be defeated is from ourselves if we decide to quit ourselves and I'm not doing that so sorry to disappoint the haters but I'm gonna keep going I love you guys so much thank you so much for taking the time to watch this video sorry about all the craziness that's going on but I am human gonna make mistakes but I'm gonna learn from the mistakes you will not see me repeat the same mistakes if I do one of those but yeah I love you guys thank you so much and I will see you guys in the next video porra cara eu confesso que eu me senti um pouco mal depois que eu vi esse vídeo cara papo reto porque eu lembro que quando essa polêmica veio à tona eu ri pra caralho eu achei muito absurdo eu imagino que muitos de vocês devem ter achado agora mas cara aparentemente tudo isso não passou de um mal entendido galera o maluco ele investiu uma grana nessa animação pensando em fazer um canal secundário com esse tipo de conteúdo investiu uma grana pesada e eu de fato acho que tem que ser pesado porque cara a animação é foda de fazer difícil pra caralho sai caro mesmo normal esse tipo de coisa só que diferente do que muitas pessoas estavam imaginando essa animação em questão não era para um prazer pessoal dele era um investimento que ele ia fazer eventualmente pro canal mas que ele acabou descartando a ideia e mesmo que fosse pra um prazer pessoal dele apesar dessas coisas bem problemáticas que eu citei aí na animação qual seria o problema no final das contas é basicamente o maluco gastando o dinheiro dele pra uma parada que daria um prazer pessoal pra ele e que no final das contas não seria crime galera essa animação isso em questão é cringe mas não é crime não é criminosa tá ligado e no final das contas galera todos nós temos algum investimento alguma coisa que dá um prazer pessoal na gente que outras pessoas podem considerar idiotice eu sempre achei muito bizarro pessoas que sei lá gastam 800 900 reais aí num tênis tá ligado eu sempre pensei cara é um gasto pra mim tão desnecessário é um bagulho que você vai comprar e vai pisar no chão e vai sujar e tudo mais isso é o que sempre passava pela minha cabeça até eu eventualmente me dar conta de que porra velho é o que muita gente deve pensar vendo essa coleção atrás de mim tá ligado isso aí que vocês estão vendo galera se trata de uma coleção pessoal minha que eu tenho juntado aí por sei lá quase 13, 14 anos agora é uma parada que eu sei que muita gente deve tá vendo agora e falando porra que bagulho merda tá ligado você gastou dinheiro com isso com esses bonecos com esses bichos aí que você deixa no armário e tudo mais e sim galera eu gastei é um bagulho que me faz bem é um bagulho que me faz feliz é um bagulho que não é criminoso não tá fazendo mal pra ninguém e está me fazendo feliz então no final das contas qual que é a problemática da parada então é por isso que eu falei antes galera que é muito importante você levar em consideração toda a situação e o porquê que isso gerou tanta revolta do pessoal né porque a galera achou que era uma animação recente que ele tinha feito por prazer próprio ao mesmo tempo que ele estava pedindo ajuda financeira no canal dele aí você pensa pô o cara tem 40 anos tem uma esposa tem filhos tem uma família pra cuidar e tá gastando a grana que ele está pedindo ajuda com isso que porra é essa mas não galera a animação foi feita lá no ano de 2022 numa época que inclusive ele provavelmente estava fazendo muita grana com o YouTube porque cara as views que esse maluco pegava era um bagulho completamente absurdo velho é só você ver aí na tela olha isso é muita view e ainda mais tendo em vista que não se trata do YouTube do Brasil no caso é o YouTube gringo que paga muito mais se vocês acham que a galera do YouTube do Brasil recebe grana vocês não tem noção do quanto de grana que a galera de fora recebe é muito absurdo e no final das contas galera a situação acabou por aí mesmo muitas pessoas viram esse pronunciamento do verba leis muitas pessoas o apoiaram dá pra ver na taxa de like dislike nos comentários e tudo mais e de fato a galera começou a ver que não se passava de um grande mal entendido cringe com certeza mas um enorme mal entendido no final das contas eu acho sim que tem muito material pra zoar tanto que virou meme os caralha 4 eu acho que a melhor coisa que ele pode fazer agora é levar na esportiva agora que a situação está explicada é que agora a galera não acha que ele está pedindo uma ajuda financeira pra ficar gastando com esse tipo de coisa tá? a galera entende que a situação rolou lá atrás e vida que segue tá ligado? ele continua aí fazendo o trampo dele e a situação acabou por aí galera e eu queria muito trazer esse caso por completo pra vocês aí pra explicar não somente a situação de como começou tudo isso como também de como terminou porque eu vi muita gente falando a respeito do caso sem trazer as devidas conclusões aí pra galera entender tudo que aconteceu e tudo que gerou aí esse borburinho todo e no final das contas galera quando a gente para pra analisar tudo isso se tratou de uma situação extremamente cringe e fica a reflexão aí pra vocês também galera por acaso vocês iam gostar se alguém apontasse o dedo na sua cara e ficasse debochando de algo que você investiu uma grana e que te dá um prazer pessoal não se tratando de algo criminoso e isso eu preciso deixar claro desde já obviamente mas se levando em consideração os outros exemplos que eu dei pra vocês aí no caso de sei lá comprar um sapato ou comprar algum boneco ou comprar algum videogame ou alguma coisa do tipo que pode ser considerado como cringe ou como besteira pra outras pessoas como você ia se sentir se fosse com você porque eu confesso pra vocês galera eu ri pra caralho a primeira vez que eu vi essa animação aqui só que depois que eu vi esse vídeo do cara eu confesso que eu fiquei me sentindo um pouco mal ainda mais sabendo do contexto que nem sequer era uma parada pra satisfação pessoal dele era por um projeto que ele ia começar e acabou abandonando então cara sei lá me senti meio paia não sei com vocês também apesar da situação como um todo parecer bem engraçada mas enfim eu quero a opinião de vocês a respeito desse caso e eu quero saber se vocês sabiam a respeito dessa conclusão aí e das explicações por trás dessa animação bizarra que vocês acabaram de ver eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo tá galera e antes de terminar eu preciso fazer o lembrete pra vocês aqui que a coleção da minha loja de camisetas blusas e tudo mais como essa que você está vendo aqui agora está prestes a sair da minha loja tá isso porque eu estou renovando a coleção eu vou entrar com uma nova coleção e eu vou tirar os produtos de lá então é só a última chance aí nessas próximas duas, três semanas aí pra pegar esses produtos então se você se interessar pra algum deles fica à vontade pra comprar o link na loja está aqui embaixo na descrição desse vídeo tá bom e no mais galera eu me despeço por aqui tá bom espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui tá bom se você gostou não se esqueça de deixar um like no vídeo pra que ele seja divulgado pra mais pessoas e se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade especialmente os próximos vídeos que estarão prestes a chegar aqui incluindo aquele vídeo que eu citei pra vocês aí a respeito dos casos que aconteceram aí por trás dos bastidores da Nickelode eu já vi isso que vai ser um vídeo bem longo e pesado tá então já se preparem porque o bagulho vai ser cabuloso mas enfim peço pra que vocês tenham um pouco de paciência porque logo menos o vídeo estará aqui no canal tá bom gente beijo bem forte pra vocês valeu a gente se vê na próxima é nóis e tchau tchau tchau